Música Vou contar minha vida de muitos anos atrás E minha infância querida que não volta nunca mais Quando ainda era pequeno, na idade de rapazinho Trabalhava no roçado, morava no paiãozinho Lá morava o meu pai, também minha mãezinha Tinha mais três irmãozinhos, Zé, Mané e Mariazinha Ali nós vivemos muito tempo, tudo nós ela botava O pai cunha feijão, mamãezinha cozinhar Eu ia pra lavoura, pra minha tarefa fazer E fazendo plantação pro pai poder colher E o tempo foi passando Fui acrescendo sem aperceber Quando fui apercebendo já era homem sem saber Acarrei imaginar No tempo que já passou Como é que passa a vida do homem que é labrador Aí conheci a Ritinha Com a boca bem bonitinha No cabelo uma pipinha Imaginei que ia ser minha Pra marcar o casamento que nós queria casar Aí o pai a consentiu Mas foi logo falando Eu não gosto de namoro É bom logo em casar Nós ficou muito contente Pela graça concedida Nós fizemos uma permessa pra casar na parecida Mas cadou muito contente Da lembrança no ensaio Da lembrança no ensaio Eu perdi minha Ritinha no dia que ia ser pai E agora Agora fico pensando Que tristeza foi aquela Me escute, meu Deus do céu Me leve pra junto dela Vida triste do roseiro Que vive sem perceber Trabalha de sol a sol Só tem tempo pra morrer Vida ingrata foi a minha Não tive nenhum prazer Me levou a minha Ritinha E o filho que ia nascer Por que não me leva eu? Pra junto do meu amor Terei que ficar sofrendo Neste mundo sem valor Já perdi tudo que tinha Não tenho mais ilusão Só tem uma dor doer Que me pere Que me pere, meu Deus do céu Que me pere, meu Deus do céu Que me pere, meu Deus do céu Que me pere, meu Deus do céu